Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje trago os meus favoritos do mês de Fevereiro, as coisas que eu tenho vindo a redescobrir, porque acho que nada no que eu tenho aqui é novo, e que tenho vindo realmente a gostar muito. Portanto, tenho algumas coisinhas, tenho maquilhagem, tenho cuidados de rosto, tenho decoração, portanto, vamos começar. O primeiro preferido que tenho para vos mostrar é a minha agenda. Esta é a agenda da felicidade, da Anitta Domingos. Eu comprei-a pelo Facebook, ou seja, encomendei-a pelo Facebook. Eu vou deixar-vos aqui embaixo todas as informações. E ela é a minha agenda diária, ou seja, é a minha agenda onde eu escrevo não só coisas que tenho que me lembrar, apontamentos e etc, coisas que tenho que fazer, como também algumas ideias para o blog. Ela, como eu vos disse, é muito gira e pode ser encomendada pelo Facebook. Eu vou deixar a informação toda lá em baixo. Em termos de beleza, eu tenho o primeiro produto para vos mostrar, que é o Ben Amor. É o creme Ben Amor. Eu já tinha ouvido falar deste creme, mas nunca o tinha encontrado. Eu comprei-o por impulso, porque, ai tal, olha, vou comprar para toda a gente esse creme bom. E até vos perguntei a vocês a opinião sobre ele e muita gente gostou e muita gente testou. Portanto, estava ali um bocado dividida, mas estava mais convencida do que propriamente desiludida. O que é que eu acho dele? Eu volto a dizer, eu vou deixar o meu review mais estalhado aqui em baixo, mas acho que ele é realmente muito bom. Não me deixa a pele oleosa e disfarça os poros, o que é ótimo. Ainda no que toca a beleza, eu tenho este perfume da Equivalenza. Ele é o número 145. E porquê que eu gosto deste perfume? Porque ele é um dupe exato do Black Opium. Eu comprei este antes de conhecer o Black Opium, na verdade. Eu comprei-o porque gostei imenso de cheiro. E comprei-o. Até comprei-o um creme igual. E, na outra dia, eu fui à Cefra, e ia com a minha irmã, e ela veio a correr com um daqueles papelinhos na mão de dizer olha, 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 é igual ao teu, é igual ao teu. E o cheiro aí realmente era, tipo, igual. Sabe o que é igual ao mesmo, o cheiro exatamente igual. Pronto, é isso. Ele já foi, eu já o enchi duas vezes. Já o voltei a encher. E vai para a terceira, porque realmente, eu não sei o que é que será de mim sem este perfume. Ele custa, sei lá, um quinto original. Portanto, se calhar, para quem não quiser dar tanto dinheiro por um perfume que se calhar não sabe se vai gostar, esta é uma boa opção. É o número 145, volto a dizer. O único item de decoração que tenho para vos mostrar é, na verdade, uma vela. Ou melhor, são, na verdade, velas. São as velas Yankee Candles, que eu tenho neste jarrinho da Tiger, que por acaso é muito fofo. E são as Yankee Candles. Eu vou vos mostrar uma por abrir. Elas não têm pavio. Pelo menos estas. As que eu comprei não têm pavio. São daquelas de pôr, assim, num queimador, com a vela por baixo. E isto dá um cheiro... Eu só cheiro... Já estou a cheirar daqui. Mas, realmente, isto dá um cheiro muito agradável e prolonga-se pelo quarto todo. Ou seja, eu deixo a... Aqui a sua vela, ela derrete e depois, de derretida, fica assim. Eu parti a minha a meio porque ela não cabia no frasco. Portanto, ela derrete e fica assim, depois solidifica. Mas, mesmo estando solidificada, continua a cheirar e o cheiro fica durante imenso tempo. Pelo menos durante... No meu quarto fica durante dois dias. É preciso ter atenção em relação aos cheiros. Isto porquê? Eu gosto de cheiros fortes. Eu gosto de cheiro a framboesa. Gosto de baunilha. Gosto de caramelo. Gosto de cheiros, assim, fortes. Mas, por exemplo, a minha irmã e a minha mãe não podem entrar no meu quarto quando acendo uma vela destas. Porque acham que o cheiro é realmente muito forte. Portanto, se nunca experimentaram, o que eu aconselhava a fazer era optar por um cheiro mais leve. E depois, se realmente se gostarem da intensidade, porque aquilo é mesmo muito forte. Se gostarem da intensidade, aí compram outras ao vosso gosto. Para quem é de Braga, eu só descobri há pouco, mas este tipo de velas vendem-se na rua de São Marcos, perto da sapataria Guimarães, do outro lado da rua. E eles têm lá uma loja com imensa coisa. Portanto, quando entrarem lá, levem a carteira. Cheia. Vamos passar então à parte da maquilhagem. Eu tenho, antes de mais, três acessórios. Tenho três pincéis para vos mostrar, que são o Setting Brush da Real Techniques. Toda a gente já ouviu falar deste pincel. É o pincel que eu uso para colocar, para selar o corretor debaixo dos olhos. E ele é super macio. Foi o meu primeiro pincel da Real Techniques. Eu comprei-o numa loja, no Minho Center, que se chama Hair and Body. e eu não sabia que havia lá a Real Techniques. Então entrei e fiquei em pânico porque queria trazer a todos. Mas só trouxe este. Foi o meu primeiro. De pincéis de olhos, em si, tenho dois, que são dois pincéis de crease. Um é da Sephora e outro é da H&M. O da H&M é mais pequenino, ou seja, é mais pontiagudo e menos denso, mais fechadinho. O que eu acho é que ele ao aplicar é um bocadinho áspero. Uma boa um bocadinho. Mas até gosto da aplicação que ele dá. É da coleção nova da H&M. Eu não faço a menor ideia quanto é que ele custou, mas é o preço base dos pincéis que acho que ronda os 6 euros. O próximo também é um crease brush. É da Sephora. É o número 73. Este pincel é um bocadinho mais largo do que o da H&M. ou seja, é mais aberto, é mais pontiagudo também. Eu gosto muito dele. Ela é muito macia. Espalha muito, muito bem a cor e eu na altura comprei-o a 5 euros em promoção. Quem anda a procurar um pincel bom de crease se apanharem em saldo é trazer. Sem dúvida. Passando à maquilhagem em si, eu tenho três produtos e são todos da Catrice. Pelo menos os três que vos vou mostrar agora. O primeiro é o Liquid Camouflage da Catrice. Este corretor é relativamente recente. Começou por ser em boião, aquele em creme e depois foi lançado este que é líquido. O que é que eu tenho a dizer? Aqui diz High Coverage Concealer e é. É realmente um concealer de muita cobertura porque ele diz que é waterproof e realmente eu noto que posso não ter base na carne nenhuma quando chego a casa mas corretor abaixo dos olhos isso tem. Ele é muito clarinho portanto o que eu costumo fazer é juntar um bocadinho do Fit Me que é mais amarelado e um bocadinho mais escuro e então já dá um balanço bom se eu quiser corrigir. Ele é muito muito bom volto a dizer eu gosto muito dele mas tenham cuidado a escolher o tom porque correm o risco de se quiserem um corretor para mesmo para tapar alguma borbulha ou alguma imperfeição correm o risco de iluminar ainda mais essa borbulha ou essa imperfeição porque eles realmente são tons muito muito claros. Depois da Catrice tenho também este Eyebrow Stylist que é um lápis de sobrancelhas ele tem numa ponta o lápis e na outra ponta uma escovinha ele tinha uma tampinha na parte da escovinha mas eu não sei a ideia que lhe aconteceu ele é o número 20 se não estão em erro mas eu vou confirmar sim é o número 20 é um castanho claro não vou negar eu comprei quando estava loira portanto é um castanho claro mas eu gosto muito dele e passei a usá-lo mais vezes porque percebi que além de me tomar menos tempo quando estou a fazer as sobrancelhas fica uma aplicação mais natural e não fica tão boxy não ficam as sobrancelhas tão marcadas portanto eu gosto muito dele até porque ele tem a escovinha na ponta e na outra ponta o lápis o último produto que eu tenho para vos mostrar também é da Catrice como disse e é o Eyebrow Lifter é um lápis iluminador ele tem um tom um bocado rosado não sei se está para ver bem mas ele tem um tom um bocado rosado para que é que eu o uso? para definir definir não iluminar debaixo do olho da sobrancelha podem até usar no canto interno que também funciona bem portanto tem sido um go-to de manhã para ajudar a parecer menos sonolenta por fim tenho três batons o primeiro é o que estou a usar hoje nos lábios é o Marvelous Mocha da Avon eu vou mostrar-vos o batom e vou mostrar-vos a cor ele é muito bonito este batom é super hiper mega confortável é matte completamente matte e ele aplica e parece cremoso mas já na aplicação é matte só que tem uma fórmula muito suave é super confortável nos lábios não sai não cola é um nude perfeito é isso é um nude perfeito o próximo produto que tenho para vos mostrar é este Lip Lacquer da Sephora eu acho que vocês já ouviram falar destes destes batons o meu é na cor o que tenho para vos mostrar hoje é na cor número 08 é um castanho e estes batons são tenho este aplicador assim até estavam em promoção agora nestes saldos esta cor em especifico acho que não mas os vermelhos e os rosas estavam é um castanho como vos disse ele é mesmo castanho porque é que muita gente não gosta destes batons porque eles secam mas não ficam matte ou seja eu gosto da forma como acentam nos meus lábios para mim há uma sensação de colar ao fechar a boca mas não me incomoda não é uma sensação que me incomoda só que há quem não gosta do facto de eles terem algum brilho portanto isso a mim também não me incomoda eu gosto mesmo muito da cor acho que fica um castanho muito giro apesar de não ser matte e realmente a embalagem é fofa o preço também foi fofo porque eu comprei a 5€ na altura portanto eu gosto muito muito dele imaginem que eu até não gosto tanto dele quero usar um matte e quero usar aquela cor em específico o que é que eu faço? eu vi esta dica na Filipa a Filipa Cerqueira é que falou desta dica e eu vou vos mostrar eu uso este batom da Kiko este double touch da Kiko é a cor número 101 que tem uma parte matte e uma transparente para vos ser sincera nunca usei a parte transparente aliás vocês podem ver que o pincel está tipo intacto nunca usei a parte transparente porque eu detesto o gloss transparente só se quiser mesmo dar um brilho pronto o que é que eu faço eu uso tanto uso esta parte aqui com a cor por exemplo eu uso este da Sephora e por cima depois de secar coloco este com o dedo para não sujar o pincel e para não arrastar mais o produto que tínhamos posto antes e este como é matte como tem uma tendência para secar funciona muito bem como é uma cor muito muito soft não altera muito a cor principalmente com castanhos portanto faz com que duro mais tempo faz com que fique mais matte o que é ótimo porque tanto pode ser usado sozinho como pode ser combinado com outros batons perfeito por hoje é tudo acabei de vos mostrar os meus preferidos de Fevereiro todas as informações que eu tiver sobre estes produtos alguma review ou algum comentário que tenha eu deixo aqui na caixa de informações e pronto vemos-nos no próximo vídeo tchau 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 tchau